E a cidade é pior do que o Grão Marquês, se tiver, tipo, fui fazer lá pra terra vista, era só terra vista, de fornecedor, fornecendo tudo, luz, som, palco, tudo, pra gente ir no som, descer o som, eu esperei 45 minutos, por um anavador, pra descer o som. E cada, cada equipe tinha, descer o seu material, eu passei coisa, tô esperando o elevador, depois desmontado, o som todo na, a vez que eu fiz lá, quando a gente desmontou tudo, aí que a gente chegou na porta do elevador, a mulher do buffet disse assim, o elevador, o elevador é exclusivo pro buffet, vocês só podem desmontar o de vocês, descer o de vocês, quando o buffet desceu o material, aí eu olhei pra ela assim, a senhora já tá no ponto de descer, Ela disse, não, mas já tô quase pronto, eu digo, eu já tô no ponto, então, enquanto a senhora vai aprontando aí, eu vou adiantando o meu lado aqui, tá? Ela olhou com uma cara feia pra mim, mas eu botei as coisas no meu elevador e desci, quando eu vim na segunda viagem, macho, ela ainda não tava no ponto, botei as coisas de novo e desci de novo, ganhei duas viagens, mas quanto agosto? Porque se eu fosse esperar a mulher, a família... Essa é o elevador, é... Não, ficou combinado que o buffet tinha a preferência, eu digo é mesmo, ficou combinado com quem? Que comigo não ficou combinado nada disso não, a senhora pode ter combinado, mas não comigo É, o Gramarquise é chatinho de fazer, mas lá, também, né? O Gramarquise é o lugar que o cara diz, o Gramarquise, meu amigo, eu já vou cobrando mais caro É mais serviço, né, mais trabalho, tem que ser mesmo Esse design, tá? Bem mais caro É que você, é porque não tem, porque você tem que se programar com uma antecedência desses imprevistos É tudo mais, é mais tempo de trabalho, mais, mais força, mais serviço O negócio que a gente chega, se for negócio fácil, como mais ou menos aí foi Tipo assim, de ter um acesso livre e rápido, pra poder botar as coisas pra dentro A gente, em questão de meia hora, a gente bota tudo pra dentro do mundo e vai se embora Se for uma coisa fácil Aí só demora o negócio do gerador Porque se você ficar de gerador, já tá rica só faz tempo É Eu gosto do que eu faço, cara Ao contrário, eu já teria ela pedindo que me Mas eu gosto do que eu faço O problema, cara, é que as pessoas não dizem Olha, sexta-feira Veja bem O Iago, Nilson, exercício de um som assim, assim, assim Dois sub, duas altas Caixa de baixo, caixa de guitarra, dois retornos Beleza De que hora, Iago? De cinco às dez da noite Beleza, show de bola Duas bandas, não falou Aí quando foi na vésper Ele, eita, vai levar a bateria, né? Não Mas eu pedi o corpo de bateria Aí eu fui vendo as mensagens e a gente tinha pedido Eu que não vi Tá, cara, beleza, tudo bem Quando eu cheguei lá, mano Tinha gerador e o gerador é longe Então, rapaz, lá e se vai, eu vou botar a extensão Montei a bateria Quando o baterista chegou A baterista dentro da porta chegou Disse, eu não posso tocar nessa bateria Porque eu sou o endosser da Pio Não posso ser fotografado nem filmado Tocando em outra bateria Aí eu, beleza, vou montar a minha Montou a dela Ficou duas baterias montadas A muito tempo, duas Aí tá bom Show de bola Microfona Microfonando a bateria E tal, a gente tá me deixando tudo Aí quando a outra banda chegou Montou o som assim, uns 50 metros de distância da gente Montou um teclado e uma guitarra E começaram a tocar lá Aí nós olhando assim pro Yaga E a banda não ia tocar, não era aqui não Eu disse Não sei Eu disse, mas como é que não se formou? Aí fomos lá perguntar assim Não, não, não A outra banda vai tocar não é aqui não Aqui é só o Yaga Bora, tira a bateria Tira a bateria Desmonta tudo Então, o difícil não é o trabalho São esses A forma de comunicação A pessoa, às vezes, vai perguntar O cara fica com raiva Esse bicho tá perguntando demais Mas não é É justamente pra evitar essa confusão Já teve uma vez O Davi contratou a gente A gente foi pro apartamento Levei dois subos Dois retornos Caixa de baixo Caixa de guitarra De lá não cadê nada Quando chegou lá Que a gente botou o som no meio da sala A mulher começou a passar mal A dona da casa Meu filho Pra que esse dentro de caixa? Eu disse Olha O que foi contratado Aí ela disse Ai, meu Deus O Aninha vem a cá E chamou a Aninha Sariante Aí começou A discussão Delas duas Eu não quero esse tanto de som Aqui em casa Não Você tem vizinho Que não sei o que Aí, meu Deus O que você pode tirar daí? Ela começa a entender a coisa, né? Quando chegou a banda Era o Davi Com o teclado E os playback Duas caixas Tinha resolvido, mano Por quê? Porque o Davi não passa de detalhe É um dos que também Não passa detalhe Você pergunta Aí ele Não sei Vou me informar Às vezes não tem a informação Quer dizer Pagou mais caro Por um material Que ele não usou E aí a gente trabalhou Mais tempo Nem por isso Nem por você Que você recebeu O valor Por um negócio Que você nem usou É por você ter carregado O negócio Que não precisava Ué? Você poderia ter recebido O valor certo Para o serviço certo Facilitando a vila de tré Você teria recebido O valor certo Para o serviço certo Não ter carregado Oito Seis caixas Poder ter carregado Só duas Sete horas Já estão mexendo Nosos protestais E você A pontinha dos carros Boa noite A e aí E aí E aí E aí E aí Mas é pra tacar as autos que não tá tocando as altas Opa, tudo bom? Tá não? Acho que é assim que é só mais Agora é porque tá muito som, né? Vai, vamos ver aí Vai, vai, vamos ver Fala aí Aqui no posto fechadou, cara O grave tá menos 5 e o agudo tá mais 3 O indicador é valente Se o que der é bobeira, ele fala aqui Então tá achando muito grave, hein? Aqui tá forte Não, vai lá pra frente É a sobra de gato que dá aqui Aqui tem um comorinense Aí eu tô procurando o que ele vai enfrentar Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala Fala, 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 fala, fala É o meu cartão preferido Você é o cara dedicado, o cliente, o cara que chega... Aí o artista vem depois, né? Você é o cara... Pois é, ou então você tem que ter a sorte do que vai acontecer Aí você pode não ter a sorte Eu comprei esse meu aqui, que é o que vocês vão usar hoje Eu acho que esse aqui foi R$15,00 Certo? Recarregável, não é pilha Recarregável, ele é uma bateria bem pesa Não, não vem da China Eu comprei aqui porque não pode vir na... Não comprei, entendeu? Bateria... Vendedor Jardim, não pode Vocês se for bateria, os caras Jardim, não vai a bateria Porque... Embarga na alfândega Na alfândega É... É pilha Pois é, esse aqui é bateria Aí você recarrega, ó Aí você recarrega, ó Preguiça Não, não vai gastar em casa Tá mandando ele o gordão, ó Na bateria O gordão Tá pronto pra estourar tudo? Bora, bebê Não, mano Deu prova ali, né E aí, bora fazer um vídeo assim aqui? Tá, de boa? Isso, claro Vamos lá, né Vamos lá, né Vamos lá, né Tirado aqui no... Tá molhado? Tá molhado? Tá molhado? Tá molhado? Tá molhado, mano Tá molhado? Tá molhado, mano Tá molhado, mano Tá molhado Tá molhado E aí São dois São sete É o gringo! Vamos começar, né? Vamos começar, né? É o gringo! Vamos começar, né? A gente percebe que o cara é educador físico Que é o único que se alonga O resto aí, ó Amanhã tô tudo dolorido Já nasce alugado Já nasce alugado Já nasce alugado Já nasce alugado Não, não, é Eu também nasce alugado É tudo muito alto É tudo muito alto É tudo muito alto Tem que saltar, tem que saltar Tem que saltar Pra lançar Para admitir O número de Seven Amém. 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 Voltamos para o primeiro evento que está prestes a terminar. E só para quatro horas de giga ainda é fácil. Para cá tem que ter um pouquinho mais de fogo. Vamos lá. Amém. 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 E não volta, não vem nada pra frente não A borda da porta ali Parece que ele já tava assim Não, não tava assim não Ele tava pra cá É, porque a sobrazinha A sobrazinha vem pro meio Não faça isso, meu amor de Deus Pois então é só botar esse queijo no meio E as caixas ficam lá na ponta, dá certo Só trocar a posição do queijo Aí foi Acabou, morreu Maria Preah Maria Preah Missão cumprida, pai Tem que serrar o vídeo, pai Não vai falar nada não Sexta-feira tem mais Que bocheira Que bocheira tem mais Que bocheira tem mais E aí